E aí, gente, como é que vocês estão? Eu estou muito, muito bem. Bom, como vocês viram aqui embaixo, eu vou compartilhar com vocês um pouco mais sobre o meu final de semana. Hoje é sexta-feira, eu fui pra escola, só que sexta-feira eu tenho tarde livre. Então eu aproveito pra adiantar algumas coisas aqui, gravar alguns vídeos, editar, enfim. Eu vou compartilhar tudo com vocês, vou gravar sábado, vou gravar domingo. Então hoje vai ser tipo um vlog completasso, então assista até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora são exatamente, vou ver aqui o horário, estou aqui com a Lúcia. Nós vamos gravar um vídeo agora, como vocês podem ver, estou arrumada e ela está terminando de se arrumar. Agora são 4h20 e meu vizinho está fazendo muito barulho, inclusive, né? E aí eu vou compartilhando essas coisas com vocês, entendeu? Vou mostrar... Você se queimou? Não. Ai, que inteligente. Talvez eu queria descansar, então eu queria me deixar. Bem inteligente. Meu Deus. Jesus. Fiz uma make bem básica, como vocês podem ver. Olha, fiz uma sombra clarinha, coloquei um batom pra gravar o vídeo. Estou muito ansiosa porque esse vídeo é um pouco diferente. O meu quarto ficou uma bagunça em dia de gravação, como vocês podem ver, fica tudo espalhado. Mas no final dá tudo certo, o vídeo fica incrível e é o que importa. Já terminamos de gravar o vídeo, olha que está aqui tudo bagunçado. Gente, esse vlog vai ser assim, mostrando a vida de uma youtuber, mostrando como é que funcionam as coisas. Porque assim, tem várias coisas que uma por cima da outra, tá vendo? Realmente mostrando tudo pra vocês. E vou mostrar o meu look pra vocês verem como funciona. Estou aqui com uma blusa, como vocês podem ver, e estou de pijama e meia. Eu já estava sentada, gravando o vídeo sentada. Então, falei assim, já que está um friozinho, vou colocar uma meia e vou ficar com uma calça de pijama mesmo confortável. Enfim, vou ter que arrumar essa bagunça agora, né? Tomar toda essa bagunça, porque o vídeo é assim, gravar um vídeo envolve muitas coisas. Tem que arrumar a bagunça depois pra não deixar tudo desorganizado. E estamos fazendo o quê? Estamos aqui, olha, na cozinha. Oi, pessoal. Ah, oi. Estamos aqui comendo tudo que sobrou do vídeo. Empolgante. Sim, que eu gravei um vídeo muito interessante com a Lúcia. E depois que sobrou as coisas, estamos aqui... Olha o meu irmão comendo. As coisas tudo aqui em cima. Mas, enfim, vamos levar a Lúcia agora, né? Na casa dela. E eu mostro mais um pouco pra vocês. Estamos aqui em Alvor. Gente, eu estou com frio. Vocês não têm noção. Queremos deixar a Lúcia em casa. E eu vou aproveitar e vou mostrar um pouquinho de Alvor pra vocês. Eu estou gravando com o celular, então não sei se a qualidade está a mesma. E aqui tem vários restaurantes. E olha a lindinha ali. Olha a roupa que a criatura vem num frio desse. Nossa, olha que lindo. Gente, olha a lua que linda. Sério, aqui é muito lindo mesmo. Eu nunca tinha vindo aqui antes. Não. Não. Eu não ia trazer blusa. Ah, não. Vou ter que mostrar isso pra vocês. Gente, olha essas ruas. Olha, ele pulou lá a parte dentro. Entra lá dentro. Olha que lindo. Olha que lindo. Tá tudo. Ai, eu quero deixar um... Olha aqui, gente. Tem vários adeusinhos. Tem um drag aqui. Bom dia, gente. Como vocês estão? Hoje é sábado e eu estou com essa cara de sono porque eu acabei de acordar. Mas enfim, ontem eu fiz muita coisa. Como vocês viram, eu fui lá levar a Lúcia, né, na casa dela. Mostrei até um pouco das ruas pra vocês. E quando eu cheguei, eu fui tomar banho. E aí depois eu fui editar, né, começar a editar um vídeo que eu tenho pra terminar hoje. E eu fiz muita coisa ontem. Muita coisa ontem mesmo. Ontem eu também dei umas dicas pra vocês lá nos meus stories dos produtinhos que eu uso pra pele. Então se você não me segue, me segue lá porque eu tô sempre dando dicas pra vocês, interagindo. Então é muito bom. E hoje, adivinhem? Também tenho muita, muita coisa pra fazer mesmo. Eu tenho que terminar um vídeo. Tenho que gravar um vídeo. Tenho que resolver alguns assuntos. Porque a La Wanda está virando uma mulher de negócios, não é mesmo? Não. Então eu tenho que resolver algumas coisas, enviar alguns vídeos. Tenho que dar uma organizada no meu quarto. Porque como vocês podem ver, está uma tremenda bagunça. Ontem eu não organizei nada. Só na hora que eu fui gravar o vídeo. Mas enfim, já tomei café. Vou organizar agora um pouco o meu quarto. E aí depois eu vou começar a terminar de editar o vídeo. Olha a transformação. Fiz uma make, como vocês podem ver. Já troquei de roupa também. Estava editando um vídeo. Eu adiantei um pouco. Está até aberto aqui o meu notebook. E já, tipo, troquei de roupa. Já me arrumei. Já vou organizar aqui as coisas pra gravar outro vídeo. Depois eu vou finalizar aquele que eu estava editando. Decidi fazer um delineado. Pra ficar um pouco mais diferente, né? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo se você gostou do meu delineado. Dessa vez resolvi fazer um delineado, tipo, mais fininho, sabe? Pra dar uma diferença. E eu curti bastante. Mas enfim, estou usando uma saia preta com cinto, uma blusinha. E olha aqui embaixo. Estou de meia, gente. Está muito, muito frio mesmo. Vocês não têm noção. Então, como não vai aparecer o meu pé, vou estar de meia mesmo. Mas é isso. Aqui tem a minha cadeira. Estou organizando as coisas. Vou organizar agora a iluminação do vídeo. E é isso. Voltei, pessoal. Estava sumida porque estava editando o vídeo, como eu falei pra vocês. Consegui já terminar, graças a Deus. Estou aqui com a minha mãe. O meu pai foi estacionar o carro com o meu irmão. Nós estamos aqui no Centro Comercial Aqua. Vim buscar algumas coisas que eu quero comprar. Não sei ainda se eu vou comprar, por exemplo, uma jaqueta ou algo assim. Mas como vai ter uma festa na minha escola das listas. E aí como vai ter essa festa. Eu quero montar um look bem legal. Então vamos procurar agora. Minha mãe vai me ajudar. Porque eu sou muito indecisa com roupa. Você está falando sério? E aí eu vou mostrando pra vocês. Gente, já tem decoração de Natal aqui, olha. Tem uma árvore aqui, bem grande. Não sei se está focando. Mas enfim, tem uma árvore. Já tem decoração de Natal. Ai, que fofinho. Olha esse, mãe. Já tem decoração de Natal em todo o tema de Natal. Sim. Olha esse aqui. Olha esse aqui com um lindo. Ai, que fofinho. Mãe, vou usar um desse. Esse é quentinho. Esse é bonito. Sim. Já comprei o que eu precisava. Quando eu cheguei em casa eu mostro pra vocês. Estamos esperando o Uber. Mas enfim, vamos esperar aqui o Uber. E quando eu cheguei em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Ontem eu não mostrei mais nada pra vocês. Não vloguei. Por quê? Assim que eu cheguei em casa, eu estava no Aqua. Assim que eu cheguei em casa eu tive que assistir um vídeo. Editei o vídeo. Estava renderizando. Tive que assistir pra ver se não tinha nenhum problema. Estava tudo ok. E depois eu fui assistir uma série. Então eu estava muito cansada. Tipo, muito cansada mesmo. Gente, ontem eu fiz muitas coisas. Então eu acabei não mostrando pra vocês o que eu tinha comprado. Mas vou mostrar agora. E hoje eu tenho um aniversário pra ir também. Daqui a pouco eu tenho que começar a me arrumar. E hoje eu acordei um pouquinho mais cedo. Por quê? Eu tinha que deixar tudo adiantado. Porque como domingo é dia de postar vídeo. Quando eu tenho mais alguma coisa pra fazer. Por exemplo, tem um aniversário pra ir. Tem uma festinha pra ir. Almoçar fora. Enfim. Eu tenho que deixar tudo adiantado pro vídeo. Não atrasar. Postar no horário certinho. No dia certinho. A melhor situação da vida é quando eu deixo tudo do meu trabalho pronto pra vocês. Mas enfim. Vou mostrar agora o que eu comprei na Bershka ontem. Eu comprei uma blusa mais simples. Assim, olha. Eu gostei bastante da cor dela, sabe? Meio vinho. E também comprei o que eu queria comprar. Assim, há muito tempo. Um casaco, né? E eu gostei bastante desse. Olha, uma jaquetinha, sabe? É do estilo mais curta. Então eu acho que vai ficar legal com uma blusinha assim. E um cinto. Ou uma blusinha assim. Calça preta e uma corrente. Enfim. Vou montar vários looks. Vou começar a me arrumar daqui a pouco. Vou mostrar pra vocês depois no final a transformação. Já estou pronta. Fiz um delineado. Com uma sombra mais nude. Uma marronzinha. E também passei um batom nude. Vou mostrar meu look pra vocês. Gente, eu gostei bastante dessa make. Tipo, pra usar assim no dia a dia, sabe? Comenta aqui embaixo o que você achou. Tô usando um look todo preto. Gente, eu confesso que antigamente eu era tipo... Eu ficava com receio de usar uma roupa toda preta, sabe? Mas hoje é uma das minhas primeiras opções. Estou usando um top preto. Aquela jaqueta que eu tinha mostrado pra vocês. Que eu comprei. E eu gostei muito, muito, muito mesmo. Olha, eu acho que ficou bem legal. Com uma calça preta também. Um tênizinho mais básico. E claro, não poderia faltar o quê? A minha corrente. Essa é a pizza de creme. Pimenta verde com champignon e peperoni. Obrigada. Sem nada. O que ela quer. O que ela quer. Não é verdade. Quando eu falo, mãe, tô bonita. É pra você falar tipo, não, não tá bonita, tá? Tá bonita? Eu vou. Se não tiver bonita, eu falo que não tá bonita. Eu falo que não. Eu senti isso. Ela fala a verdade na minha cara mesmo. E aí, Biel? Viemos aqui na parte de fora fazer o quê? Tirar fotos. Claro, não pode faltar. Gente, esse lugar é muito, muito lindo mesmo. E tá fazendo muito frio e a gente tá tipo... Congelando, mas o que não fazemos por uma foto? Olha, aqui tem um espaço, tem um parquinho e ali é onde a gente tava, ali estão os meus pais. Estamos comemorando o aniversário do irmão da Fê hoje e a gente veio comemorar numa pizzaria. Então, estamos aqui, ali estão os meus pais, como eu mostrei pra vocês e viemos aqui fora para tirar algumas fotos. Não, a bonita tá... Gente, ela tá... Eu não tô de meia, eu tô... Tá sem blusa de frio, mas eu... Vamos tirar essa foto. Vamos tirar logo. Já cheguei em casa, agora são 9h22. Hoje eu tenho que dormir um pouco mais cedo porque amanhã é segunda e eu tenho aula. Bom, vou tirar minha maquiagem agora. Ela está intacta. Vamos lá. Tô muito feliz porque ontem eu tomei banho, tipo, obviamente. Mas enfim, lavei meu cabelo, deixei ele secar naturalmente. Aí hoje eu tomei banho antes de me arrumar e só passei a chapinha. Ou seja, amanhã já vai estar assim, não vou ter trabalho, não vou ter que finalizar com creme, enfim, tô muito feliz. Bom, esse foi o meu final de semana. Foi um vlog mais diferente, gravei um pouquinho a cada dia. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo pra eu trazer mais vezes, tipo, mostrar sempre o meu final de semana, sempre as coisas que eu vou fazer aqui pra vocês. Um beijo e até a próxima.